E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou dar continuidade aqui ao nosso gameplay do jogo Dragon Ball FighterZ, eu espero de coração que meu save não tenha sido corrompido, e vamos dar uma olhadinha aqui, faz bastante tempo que eu não posto vídeos, eu vou tentar postar aí de um a dois vídeos por semana, pelo menos, e dá uma olhadinha no canal aí que eu postei Ori and the Blind Forest, e vou tentar já deixar um vídeo aqui do Dragon Ball nesse esquema também, pra vocês assistirem. Vamos ver aqui se meu save está normalzinho, senão eu vou ter que passar, e daqui a pouco eu guardo. Já não lembro nem os comandos aqui, tem um jeito de ir direto aqui. História, vamos entrar lá, vamos entrar aqui, iniciar história, não é iniciar história não, aí o arco do super guerreiro, O que a gente estava fazendo, vamos entrar aqui, vamos continuar, né? Ae, capítulo 5 já, ó, tá tranquilinho. A gente tá aqui, vou tentar passar todos aqui, ó, boss. Mano, tem um rolê louco pra gente fazer ali, pessoal, vamos lá. Vamos enfrentar esses tiozinhos aqui. O jogo lançou um tempinho já, meu, deve estar ruim pra caramba, porque faz muito tempo que eu jogo, e eu não lembro fazer mais nada, né? Como é de... lupinha, tá? É, foi bem difícil. E na verdade, no modo história, o computador é bem facinho, tá, gente? Ele não... Pelo menos, por enquanto, não é muito difícil, não. Eu uso bastante pra ir treinando uns... Escondinhos novos aqui, ó. Errei. E aí, porque o computador é bem... bem de boinha. É, tá, tá, de lixo. Uma coisa nesse jogo, pessoal, que eu não achei muito interessante, mas deve ser outro pra alguém, E aí, se você apertar o X loucamente, os personagens, normalmente, eles fazem um combo automático, ok? Nesse combo que eu vou fazer agora, com o Bull aqui, ó, é só apertar o X. Isso aqui, ó, é remerso. Aí você pode subir e ficar apertando o X também. Mas aí eu tenho que fazer umas combinações diferentes, pra não ficar só com o combo automático. E aí, eu vou fazer um combo aí, com todos os personagens que eu tô acabando de fazer. Bom, já passamos um cenáriozinho. Tem bastante moedinhas ali. Vamos lá, vamos continuar. Passamos o primeiro estágio. Aqui, se eu não me engano, tem como eu ir o plano, porque o inimigo está muito longe, faz sentido. Então, vamos ver ele pra lá. Não, só cenário. Então, vamos passar aqui. Aí, eu vou vir pra cá. Iniciar a batalha. Aqui, pessoal, a gente tem sempre uma quantidade de movimentos pra fazer, até chegar no lugar certinho ali da batalha, né? Mas, por enquanto, tá super simples. Eu tenho bem mais movimentos ali pra chegar no lugar do que lugares pra andar. Pô, sai três. Pô, sai testando o combina daqui. Oh, sai testando o combina daqui. Esse é o arremesso do jogo e fazer uma sequencia mais ou menos automática, eu aperto o X algumas vezes para ele continuar a sequencia e passo um comandinho no meio, que é esse chute. Ai que errei, errei bem. O legal é que dá para ele dar bastante os golpes, o joguinho é bem complexo, vocês vão gostar se vocês forem jogar ele. Dá para matar em uma apelação louca ali, o reforço do Zeny com vitória 21. Vamos continuar, atropelando os besitos. Olha, tem o Frank, peraí se eu tiver um negócio de ser habiliteiro. Não, não habilitei o Frank. Então vai lá. Vamos enfrentar mais um estágio aí. O que apareceu? Bom, espero que a notificação da Steam não tenha aparecido ali na gravação. Se apareceu eu vou dar uma escondidinha nela, ou talvez não, quem sabe. Esse jogo vai voltar a me ensinar as coisas. Vamos lá! Agora vou tentar... Vamos lá! Vou aqui! não está no inimigo e a galera faz uns combinhos aqui né aproveitando a sequência automática do jogo precisa nem se esforçar muito aí por enquanto né faz sequência automática faz um comandinho ali no meio e depois um especialzinho é uma coisinha bem simples ou quase assim né que é melhor o que eu tava fazendo antes é a primeira sequência nessa mesmo tem um monte de magia ali depois de comer a merrar e um outro comer a merrar mais forte E aí eu com oi rei tudo passamos pessoal o modo de história do jogo é bem é bem simplesinho pelo menos um enquanto o jogo tá bem fácil, o jogo tá mais preocupado em me ensinar a jogar do que a ter alguma dificuldade, né? Vou colocar um curirinho ali, bom, então um cara aqui, o boss é esse, o ex. Ah, ali a gente vai, legal, aqui é o chefe, que vamos resgatar o pico. Bom, vou passar todos aqui, até chegar lá, só faltam dois, o curirinho ali eu não vou voltar lá pra enfrentar não, tá? Aí o vídeo não fica muito, nem muito extenso e nem muito curtinho, aí precisa assistir em umas lutinhas de Dragon Ball. Vamos lá. Cop social é esse aqui. Cop certeiro carregado. E o que que é um golpe certeiro carregado? O que é um golpe certeiro carregado? O que é um golpe certeiro carregado? Espeteiro de corrigeras pulledroff. O que é um golpe de cerca de um golpe de costeiro carregado? O que é um golpe alternativo que foica o dos comandos? O que é um golpe São que tem um golpe certo de baixo, né? Com Varão! Marcos chamaram um golpeoso. É isso. Quase só matar o inimigo. Do jeito que a gente mais gosta. Temos uma coisa legal ali agora. Será que eu consigo melhorar alguma coisa depois dessa sequência que eu fiz? Vamos ver aqui. Vou pegar essa barra. Nossa, dá para fazer uma sequência da hora, gente. Espera aí que eu vou inventar moda aqui agora, não sei. Vamos ver. Espero que esse muçul não tenha saído muito alto no vídeo. Opo. Ah, dá para morrer. Caramba, dá para fazer uma sequência louca ali, pelo visto. Boas nos experiências. Claro. Não sei se tem diferença. Não está fácil. Tutorial concluído. Mais N. Essa aqui a gente fez. Não teve nenhuma história. Recurso de ataque especial. Vamos lá. Vamos tentar aprender uma sequência nova ali agora com o Goku. Não sei se vai ficar legal, se vai ficar zoado, se vai acertar. Mas, vamos, vamos inventar aí. Carrega o seu Ki. Desaparei o ataque por trás. Desaparei o ataque por trás. Minha dança suprema. Espera aí, volta ao Goku. Por quê? Para você voltar, né? Não é isso? Eu acho que dá para ver que com esse olho só. Não é isto. Dá para ver com esse olho. Só que... No modo um pouco diferente. Eita, boa. Essas entradas, ficou muito legal, porque fica parecendo o desenho novo. Então, aqui eu consigo fazer isso. O cara fica. Ah, depois que ele explica, não dá pra fazer no jeito que ele é não. Ah, espera aí, eu vou botar minha perda aí. É, não dá. Opa, e ontem é não, tem x-homem. Eita! Missão concluída! O bichinho já tá bom, o bichinho tá ficando fortinho já, hein? Vamos lá, vamos enfrentar o boss. Aqui provavelmente tem historinha. Bom, eu não vou te passar, voltar aí não. Você me desculpe. Bom dia, level 4 apesar que daria, né gente? Vamos lá, vai. Vamos fazer direito o negócio. Vamos passar aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Vamos passar todo mundo. Tudo bonitinho. Cureirinho e piccolo. Quanto mais passos eu dou pra chegar nesses estágios extras assim, eles ficam mais fortes. Mas não, o jogo tá fácil porque não tem nada de... Nada de anormal. Isso aqui é um combi. Isso aqui é um combi. Que coisa que eu quero fazer com ele aqui. Só que aí depois eu jogo o cara na parede e depois eu tenho que testar alguma coisa pra fazer. Ai, morreu já. Vamos lá. Ganhamos uma coisa ali de tomas de vida. Vamos equipar. Deixa eu ver aqui se eu... Eu não lembro nem como equipa mais as coisas, pessoal. Então eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, tá? Meditar a equipe. Não, aqui é pra selecionar os personagens. Meditar a equipe. A técnica do jogador. Engenagem parcial, reforço de ataque, carga de equipe. Ah, ataque de ano causado. Bom, cadê? Será que tá aqui outro? Desenvolvido. Carga de assistência, regeneração de vida. Reforço de vitória. Bom, tem alguma coisa aqui que a gente ganhou. Acho que eu não vou colocar não, porque os que estão ali que a gente tá usando no momento tá bonitinho. Então vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Vamos andar aqui... Mais um passito. E vamos enfrentar o boss. Ó, Piccolo está disponível. Vamos poder jogar com o Piccolo, hein? Oh, da hora. Aê, tem uma historinha. Eu aposto que eles vão zoar o Kurir. Os clones. Se não apertar, vai ficar aí o dia inteiro. Bom, eu sei o que eu tenho que fazer. Derrotar os clones. Então, vamos lá. Goku clone, Piccolo clone, Cell clone. Ih, eu não tenho o Goku para usar? Eita, esse ataque do Goku é legal. Menos um. Eu não tenho essa vozinha, não, mano. Eu não tenho essa vozinha, não, mano. Nossa, esse golpe ele dá um guard e dá um ataque para o Vasco. Olha, agora Piccolo está disponível. Oh, vamos poder jogar com o Piccolo a partir do dia agora. Queria o Trent. Oh. E aí, Piccolo. Ah,無事 de ir. Bom, eu não tenho nada. Eu acho que agora é uma coisa muito difícil. Não precisa explicar. O que é o Piccolo, o que é o Piccolo, o que é o Piccolo. Eu não sei o que é o Piccolo, mas eu não sei o Piccolo. O louco, vai querer ensinar o Piccolo, vai. Não sei o Piccolo, mas eu ainda não sei o Piccolo. Hã? Não sei o que é, orbe, não sei o Tico Piccolo. Não sei o que é o Piccolo, não sei o que eu tell. Mas eu acho que o Piccolo é puissantokamente filhos. Nooooosse desculpa aí, Piccolo. Sim, Piccolo é o pai do Mano, mas eu não perdi choveu Visão. é é é ai caramba as ideias e do tipo o safadão e nem Eu acho que a gente não tem nada a importância de uma mulher. E por isso, Bulma, você é uma mulher que é uma mulher. Tchau, Shigoku! Hum... De qualquer forma, a questão já está entendido. Sim, sim. Não pode falar essas coisas para a mulher. Agora você precisa de sua força. Eu também vou lutar. Você também vai dar a mão. Passamos. Rapidinho. Facinho. Sem nenhum trabalho. Tem um pico. Ó, capítulo. Assim. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero aí que fique isso que eu te falei. Cliquei. Eu espero aí que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, deixa aquele joinha aí no canal. No vídeo. Isso ajuda aí muito o canal a crescer. Se não tiver gostando, ou tiver algum comentário, algo que vocês acham que eu devo mudar. Comenta aí. Escreve aí que eu respondo e tento melhorar no próximo vídeo. Bom, pessoal. É isso aí. Até mais. E bom jogo. Deixa eu salvar isso aqui antes que eu me esqueça e faça bobeira. Tchau, tchau.